Há dois séculos, heróis negros iniciaram uma grandiosa luta pela liberdade e pela igualdade. Anos se passaram, a Bahia e o Brasil se tornaram independentes, a escravidão foi abolida e as ações pela igualdade continuam vivas para que muitos outros heróis negros, heróis de novas conquistas, possam surgir a cada dia. Os heróis da Revolta dos Búzios agora são heróis do Brasil. Ano Internacional dos Afrodescendentes. Governo da Bahia, terra de todos nós.